Não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente, mas aquele que sabe se adaptar às transformações. Essa frase de Charles Darwin tem tudo a ver com o evento que a gente veio cobrir hoje aqui em São Paulo. Em janeiro deste ano, aconteceu em Nova York a NRF Big Retail Show, o maior congresso de varejo do mundo. Lá, grandes especialistas e gente que vive o dia a dia do varejo, debateu as principais tendências e as transformações pelas quais o varejo vai passar nos próximos anos. Hoje, a gente compartilha aqui no Sebrae Trends com você as principais lições deste evento e o ajuda a se preparar para o que vem por aí. Vamos lá? O desafio é esse, né? Como é que as empresas vão, de fato, evoluir seus modelos de negócio imaginando a integração dos mundos físico e digital. Só que a transformação digital não se faz pela tecnologia, ela se faz pelas pessoas. Ela é, acima de tudo, uma mudança cultural na empresa. Então, as empresas precisam mudar a maneira como as pessoas se relacionam com a tecnologia, com os processos e como organizam o negócio para aí poder olhar como usar isso para gerar mais valor para o cliente, fundindo as oportunidades que existem. Então, a transformação digital, a mudança cultural, que só vai ser bem-sucedida se nós tivermos um perfil de liderança capaz de engajar pessoas, oxigenar a empresa e aceitar uma cultura mais aberta, mais colaborativa e mais propensa à experimentação e ao erro, que é inevitável para você conseguir percorrer essa jornada de mudança. A tecnologia, ela primeiro tem que deixar de ser um monstro, um bicho papão, né? A gente tem que pensar que a tecnologia mudou a nossa vida com um smartphone. O smartphone é tecnologia, na palma das mãos, simples, intuitiva, que uma pessoa de 80 anos usa com facilidade. Então, é esse o espírito que a gente deveria começar a olhar para a tecnologia para uma loja. A gente tem dito que tecnologia, ela tem que ir em uma loja servir para duas coisas. Ou para melhorar a experiência de compra do nosso cliente, tornar a experiência melhor, ou para melhorar a eficiência dessa loja, reduzindo o custo. Então, vamos para alguns exemplos. Hoje é impensável a gente imaginar uma loja sem um sistema, né? Lá atrás, um sistema era algo que assustava. Então, vamos partir daí para pensar que hoje eu preciso começar a pensar em cobrar o meu cliente de um jeito diferente, com menos burocracia, menos atrito, talvez usando o celular. Eu posso usar o celular ou o tablet para mostrar uma série de produtos que eu não tenho na loja, mas que eu posso encomendar para ele e trazer no dia seguinte. Antigamente, a gente tinha que ter um showroom enorme para poder vender. Sim, eu acho que o principal dito na tecnologia é sempre perguntar a pergunta, o que faz para o meu cliente? E se você não pode responder essa pergunta, provavelmente não vai ser uma tecnologia muito eficaz. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós walked into the brand-new Carrefour in Sao Paulo, e é absolutamente beautiful. E no front door, há um kiosk, e tem digital maps e coisas que você pode fazer. As consultas, como assim, wow, isso é um shiny, novo toy. Custumers are walking right by it, né? So, invest in things that are going to matter for customers. E, honestly, where we would put our investment is in mobile app, mobile technology, because everybody is going to be walking around with a smartphone, and making it work for them is really going to be the most important thing. I think the most important thing is staying true to what our concept is. Because with the competition, it gets very tough sometimes not to stray and do what somebody else is doing. But we were able to carve out a niche in a very big market in the United States by doing it this way. And so, not following when times get tough, changing what got you here is very important. Em primeiro lugar, ele precisa conhecer cada vez mais o cliente. Então, ele precisa entender como é que os clientes dele estão mudando o comportamento, formas de se informarem, formas de decidirem, formas de comprarem. A chamada jornada do cliente, no fundo, nada mais é do que você tentar identificar como surgem as demandas, como surgem os desejos, como surgem os gatilhos que fazem as pessoas quererem comprar coisas, né? E dali pra frente, onde as pessoas vão? E cada vez mais, elas navegam entre ambiente físico e digital nessas suas jornadas. Então, o primeiro ponto é entender como é que as pessoas estão mudando o comportamento. É o que a gente está chamando de bespoke varejo. Bespoke é uma palavra em inglês que remete ao sob medida. O varejo não pode ser mais algo que a gente vende tudo pra todo mundo. O exemplo que eu tenho dado é, não dá mais pra gente imaginar fazer um tabloide de um supermercado que tenha cerveja, carne e mando aquilo pra todo mundo. A gente tem muita gente que não bebe e não come carne. Então, como é que eu vou tratar cada consumidor do seu jeito, com as suas especificidades? Se a gente for pensar num passado não tão distante, lá nos nossos avós, o varejo era bespoke. O que ele fazia? A gente sabia o nome dos clientes, sabia o que ele gostava. E quando ele entrava, por exemplo, numa loja de roupa, eu sabia exatamente que tipo de roupa ele gostava, qual era o tamanho dele. Com o tamanho, o avanço das empresas, isso se perdeu. Então, o varejo foi ficando maior, você abre duas, três, quatro lojas, você já não consegue saber o nome do seu cliente, entender as preferências. A tecnologia hoje permite que a gente volte a ser um varejo sob medida, um varejo bespoke. Pensando em ofertas específicas pra um cliente específico, produtos específicos pra um cliente específico. Então, pensem nisso. A gente vai ter que ter um varejo mais personalizado, mais individualizado. A gente vai ter que entender o que a cliente é o treinanteội, onde o cliente é hoje, e então o que você projeta um conceito que apela ao que eles. Nós tentei a sônia de treinantes de um número de diferentes maneiras. O número 20, obviamente, temos o leitão do seu trainante, o que está acontecendo no treinante. Temos in outros tipos de mercado, ou de serviços, o que está acontecendo aí. E, honestamente, ainda não é tão pesado para estar em uma empresa e assistir o que um cliente faz, o que eles não fazem, como eles interagam, e tentar tentar fazer isso juntos e fazer essas trends. Então, se você é um pequeno retailer, você tem que encontrar o que você pode competir em. E não vai ser o preço, não vai ser a tecnologia. Então, eu acho que pequeno retailers podem realmente ganhar por engajar com seus clientes e ser realmente ótimo no serviço de clientes, personalização da empresa, alcançar as assortações para o mercado local. E eles podem fazer coisas que as grandes empresas não podem fazer, porque eles são mais nimble, basicamente. Há muitos ecossistemas hoje que provém, de forma muito democrática, acesso a plataformas de tecnologia e serviços. Então, aquilo que era uma barreira muito grande, que separava as pequenas empresas dos grandes conglomerados, deixou de existir, porque a tecnologia deixou de ser um produto para ser serviço. No momento em que a tecnologia é serviço, você escala ela na medida da necessidade. E você passa a ter acesso, mesmo em pequena escala, a recursos que antes só as grandes empresas poderiam ter. Então, hoje o pequeno negócio não tem mais a desvantagem de não poder contar com tecnologia de ponta, ou não poder estar ancorado em parceiros que suportem o negócio. E ele tem a grande vantagem de um negócio mais enxuto, menor, focado e mais ágil. Eu acho que o maior erro para as empresas pequenas é que eles... Nós expressamos nos EUA que seus olhos são muito grandes para o seu estômago, certo? Então, você vem a uma trade show como esse e vê essas coisas incríveis que você pode fazer, e eles realmente têm que priorizar. Então, a nice coisa com grandes empresas é que eles não precisam necessariamente precisar de priorizar. Eles têm suficiente dinheiro para gastar em tecnologia, e gastar em formatos, e gastar em todas essas áreas. Mas grandes empresas têm que pensar, o que eu posso fazer melhor? E eu tenho que colocar minhas blindas e ignorar todas essas outras coisas e realmente concentrar o que eu posso fazer. Às vezes você recebe um pouco de sucesso, e você não toma o tempo para analisar por que isso funciona, ou por que isso funciona naquela empresa. E você começa a extrapolar muito rápido. E uma vez que você colocou esse capital e construiu, e não está necessariamente performando, você tem um problema de tentar resolver isso. Então, eu acho que você tem que ficar de coragem. E, de volta à sua pergunta anterior, ouvir o cliente, e não se acima de você. Eu tenho provavelmente feito isso duas vezes na minha carreira. Hoje, as grandes empresas estão discutindo muito, do ponto de vista organizacional, como desmembrar o seu negócio em pequenas células ágeis, que funcionem como pequenas empresas. Então, as grandes empresas estão se desafiando a criar uma cultura e um modelo de gestão de pequena empresa. A pequena empresa já tem isso. Então, a pequena empresa não precisa mais ter medo da falta de escala, ou da concorrência com as grandes empresas. Ela precisa ter medo do imobilismo e da irrelevância. Como eu tinha dito, quando a gente vai ter um varejo mais sob medida, eu não consigo imaginar que a gente vai ter as mesmas estratégias para consumidores cada vez mais diferentes. Então, entender diferentes gerações e perfis e desenhar ofertas, produtos, lojas, relacionamentos diferentes, é ponto fundamental para um varejo de sucesso. Então, é engajar as equipes, é ter gente de cabeça aberta. Provavelmente, o pequeno empresário deve ter na sua equipe gente que tem uma vivência no ambiente digital muito mais intensa do que o próprio empresário. Então, solta essas pessoas, traz essas pessoas, provoca essas pessoas, crie um ambiente aberto participativo onde as pessoas podem propor, onde as pessoas podem testar, onde as pessoas podem experimentar. A gente tem dito que não existe uma nova estratégia, uma estratégia mais digital, sem uma cultura nova e uma cultura também digital. Então, tem que colocar na agenda que a gente não vai fazer o varejo do futuro sem cuidar das pessoas. Então, repensar o perfil da liderança, o perfil das equipes. Hoje, a gente tem cursos, informação de forma muito aberta e democrática, ou a custo zero, ou a custo muito baixo. Então, aquela agenda de treinar e desenvolver equipe com o mundo digital também passou a ser possível. Hoje, a gente consegue dar acesso à informação e a conhecimento de um jeito muito mais claro, porque não adianta a gente imaginar que só com tecnologias, com processos, ou com uma inovação por decreto, a gente vai mudar uma empresa. A gente tem que começar a mudar uma empresa pela cultura e pelas pessoas. O trabalho que tem o espírito de serviço que queremos criar uma experiência diferenciada, ao invés de apenas funcionar as movimentos do seu trabalho. Parece clichê, mas tentamos levar isso por exemplo, dia em e dia fora, e reenforçar para a nossa equipe que, ao invés de estar em casa e fazer isso online, ou vir para a empresa, eles são parte dessa experiência. Os produtos são parte disso, mas também as pessoas. Toda vez que se fala da transformação digital, do impacto do mundo digital no varejo, inevitavelmente surge a discussão sobre o futuro da loja. Então, continuaremos tendo lojas físicas? Elas continuarão sendo dominantes e relevantes no ambiente de varejo? Elas continuam sendo o destino de compras para a maior parte das pessoas? A resposta é sim. Nós não vamos em loja só porque precisamos. Nós vamos em loja porque gostamos e queremos. A reflexão e provocação que as pessoas precisam fazer é que loja é essa? E mais do que pensar que loja é essa, qual o papel que tem a loja no futuro? O que vai ser uma loja no futuro? Porque ela vai cumprir muitos papéis. Ela vai ser certamente um ponto de venda, um ponto de compra usando ferramentas digitais, um ponto de logística e base operacional para complementar aquilo que pode ser feito no ambiente digital. Ela vai ser um espaço de informação, de conhecimento, de entretenimento, de relacionamento, de convivência. Então, o mais importante é que na reflexão sobre a sua loja e o que será dela no futuro, as pessoas voltem sempre para o cliente. O que eu estou entregando? Eu estou entregando produto e preço? Eu estou entregando mercadoria? Eu sou um depósito de mercadorias onde as pessoas vão buscar coisas? Ou sou um espaço onde as pessoas querem estar, voltar e saem de lá sentindo que se enriqueceram. E o binômio que entrega, seja qual for o setor, seja qual for o posicionamento ou o mercado onde a empresa esteja, a loja que vai sobreviver e prosperar é baixo atrito e muita experiência. É preciso te retirar o atrito porque o atrito nos empurra para o mundo digital. As dificuldades, a burocracia, as coisas não prazerosas de uma loja nos fazem ter menos vontade de voltar nela. Tem que sobrar muita coisa prazerosa. Então a loja tem que ter muito pouco atrito, mas tem que ter muita experiência, tem que ter muito valor para que as pessoas queiram estar lá. E isso se faz olhando para o cliente. Aquilo que é importante para o cliente, aquilo que gera uma percepção de que vale a pena, eu gosto, eu quero e eu vou continuar prestigiando essa loja. E tem que funcionar integrado ao mundo digital. Não dá mais pra imaginar a loja como uma ilha desconectada. Ela vai ter que ser mais inteligente, ela vai ter que estar mais integrada e, de novo, se o cliente é percebido em todos os seus pontos de contato, sejam eles no ambiente físico ou digital, você consegue criar uma equação que tire o melhor dos mundos. Se a gente concorda que existe um novo consumidor, o varejo não pode ser o mesmo. A gente vai ter que ter um novo varejo também. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal, pois a nossa viagem em busca de histórias inspiradoras e grandes lições para o seu negócio continua no próximo vídeo. Até mais!